Resposta Emmanuel, o que fazemos do mundo? Tantas vezes perguntas. Fita o céu ocupado em dar campas estrelas. Olhe a fonte mais simples, amparando a quem passa. Não te detenhas, serve a terra em construção. Auxilia, abençoa, suporta, ajuda e passa. Ama e segue, não temas. Deus te espera e te vê.